Primeiro, antes de começar, eu queria agradecer mesmo o convite, né? Honrou o convite que o Instituto Votranji me fez para falar sobre os desafios de enfrentamento à crise climática no sul global. Quer dizer, o pessoal começou a usar essa caracterização de norte global, sul global. A gente entende mais o sul global como sendo o mesmo conjunto de países em desenvolvimento, apesar de que nesse sul a gente, entendendo geograficamente, teria muitos países desenvolvidos. Mas, enfim, vamos caracterizar isso. E por que atualmente essa M, por que falamos hoje de emergência climática? Ou seja, é o termo do ano que foi definido pelo dicionário de Oxford como uma situação em que a ação urgente é necessária para reduzir ou cessar a mudança do clima e prevenir danos ambientais potencialmente irreversíveis a ela associados. Mas veja, em 1896, o Arrênio já previu que as mudanças nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera poderiam substancialmente alterar a temperatura da superfície através do chamado de efeito estufa. Infelizmente, isso tudo foi largamente ignorado à época. E por que a gente está falando agora de emergência climática? Ou seja, a questão que eu queria deixar bem clara é, esse assunto não é novo. Não é novo. O problema é que agora a gente começa a ver o resultado daquilo que a gente não prestou atenção e que já vinha sendo falado já em outro século. À medida em que surge algum tema, como foi um tema de o que acontece com o aquecimento global de 1,5 graus Celsius, na hora em que se pensou esse tema, assim, nos conversas, imediatamente para o norte global começaram a ter investimentos em pesquisas nessa área. Então, na avaliação, é claro, você vai pegar o que existe e o que existe também dos países mais desenvolvidos. Então, a gente vê na cuna de uma maior representatividade dos países, não só a questão da representatividade na questão das pesquisas da literatura existente, mas os próprios países do sul global carecem também de dados. e a gente sente isso de uma maneira muito significativa. Então, uma das conclusões que o IPCC teve, então, disse que é mais recente, foi essa questão de ser inequívoca a influência humana tendo aquecido o sistema climático. O sistema climático, na verdade, é um pouco mais complexo, mas de uma maneira reduzida, a gente fala que ele é composto da atmosfera, do oceano, da criosfera e da biosfera terrestre. Bom, aqui a gente tem, então, um slide, que a gente fala muito da questão da temperatura, ou seja, a gente pensa que é só por conta do aumento da temperatura que a gente está fazendo essa relação da mudança do clima. mas se a gente olhar, você tem uma série de mudanças que vocês estão vendo aqui nesse slide, que está relacionado ao aumento da concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, particularmente o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás perverso. Ele é um gás perverso, ele é o mais abundante de gás na atmosfera. Por que eu digo que ele é perverso? Ele é perverso porque ele fica na atmosfera por centenas e milhares de anos. Em 2021, um dos relatórios do BCC, foi o primeiro que saiu nesse ciclo, que foca, como eu falei, na base física da mudança do clima, ele indicou que cada uma das últimas quatro décadas tinham sido sucessivamente mais quentes do que qualquer outra década anterior, desde 1850. Por que eu falo 1850? A gente vai falar muito desse período, 1850, 1900, porque ele é a época que não é a pré-industrial, que começou basicamente em 1750, mas é a época onde a gente tem dados. Então, a gente faz muito essa relação de onde a gente está relativo ao período 1850, 1900. Então, essas quatro últimas décadas foram as mais quentes sucessivamente do que qualquer outra década desde 1850. Indigou também que o aumento da temperatura, e isso foi, nós estamos falando em um relatório, foi avaliado na literatura até 2019, já estava em aproximadamente 1,1. Tem uma variação que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas esse aumento de temperatura de 1,1 graus Celsius, que parece, e não é, ele não se distribui uniformemente no globo, que nós também daqui a pouquinho vamos ver, mas ele também é mais significativo no ambiente terrestre, essa temperatura estaria com 1,59 na biosfera terrestre e 0,88 sobre os oceanos. Passamos para o próximo, mas olha o que acontece, a partir de 1970, mais ou menos, você começa a ter essa subida aqui, no aumento da temperatura muito rápido, é isso que está assustando. Isso é parte dessa visão de que nós estamos numa emergência climática, é a velocidade com que essa temperatura de superfície aqui está aumentando. Alguns dados que mostram que a situação em que nos encontramos é bem complicada, sabemos que muitos aspectos do sistema climático não têm precedente ao longo de séculos e milhares de anos. Por exemplo, a concentração atmosférica de CO2 na atmosfera de 2019 foi a maior ou mais alta em pelo menos 2 milhões de anos. Nós vamos ver alguns gráficos também que mostram. E veja, tudo isso está vindo depois que nós já tivemos em 1992 a introdução da Convenção das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Chamos o protocolo de Kyoto, temos agora o Acordo de Paris, mas isso não foi suficiente para que nós tivéssemos realmente uma reversão nessa questão da concentração. Tem uma relação muito direta entre as emissões de gases de efeito estufa, o aumento da concentração dos gases na atmosfera e, finalmente, essa relação entre o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e o aumento da temperatura. São relações quase que praticamente lineares. A elevação do nível do mar é uma das mais rápidas nos últimos 3 mil anos. A área de gelo no mar, acho que tem o seu nível mais baixo em pelo menos mil anos. E assim nós vamos com várias constatações que nos levam a ver que nós realmente estamos numa situação bastante preocupante. Agora, eventos compostos. A gente está vendo que alguns dos eventos que nós estamos observando não se devem simplesmente a um parâmetro, meteorológico ou climático, distinto, mas ele é uma composição. Então, por exemplo, queimadas meteorológicas que são previstas ali para a Amazônia nesse século, sendo uma das regiões mais afetadas, ela se deve a dias muito secos e dias muito quentes. É uma combinação de fatores que vão levar. E aí, se você tiver um ventinho, então a coisa fica bem mais complicada. Então, os países, quando foi em 2015 que nós tivemos o Acordo de Paris, o Acordo de Paris, baseado nos dados do IPCC e nos riscos de um aquecimento de 2 graus Celsius, 1,5 grau, 3 graus e assim por diante, que o IPCC já vinha adertando, tanto para os sistemas humanos como para os ecossistemas, ele colocou como objetivo de largo prazo, de longo prazo, eu diria, que nós mantivéssemos o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius até o final do século, relativo àquele período de 1850, 1900, enquanto buscasse limitar esse aquecimento a 1,5. Para as pequenas ilhas, esse aquecimento já é muito alto. Tem ilhas que já estão perdendo parte dos seus territórios pela questão do aumento do nível do mar. Então, se a gente colocar todas as contribuições que o país, de uma maneira natural, colocaram que poderiam fazer, nós não chegamos numa trajetória nem perto do que seria aquela necessária, aquela curva que eu mostrei para vocês, necessária para a gente limitar a 1,5 e nem mesmo a 2. estamos longe disso. Então, a gente sabe que para limitar o aquecimento a 1,5, isso aqui vocês sabem atingir o valor máximo reduzindo em 43% das emissões de gás de efeito estufa até 2030, emissões de metano, 34% até 2030, enfim, e uma concordância que teve em todas aquelas trajetórias que levavam a 1,5 é que, na verdade, para a gente limitar, a gente teria que chegar a emissões líquidas, ou seja, emissões e remoções de dióxido de carbono, ou seja, nós estamos falando só do CO2 até 2050. ou seja, por isso que a gente fala que zerar vai ser muito difícil e, particularmente, se fala, então, de opções que você poderia ter para tirar o CO2 da atmosfera e que teria entre essas opções um reflorestamento de larga escala, biochar, enfim, outras tecnologias mais avançadas. Mas nós não temos muito tempo para chegar lá. Mas, então, aqui seriam simulações do que seria, então, a mudança na temperatura média anual relativa àquele período que eu falei para vocês a uma temperatura de 1,5, elevação de temperatura de 1,5 a 2 e a 4. Presta atenção que esse aumento de temperatura não se distribui uniformemente no globo. Ele pega aqui na parte mais norte do hemisfério norte, que é ali onde você tem o ar, para falar desse de gelo que está acontecendo, o coitadinho do ursinho polar que a gente vê como ícone, que agora virou o nosso cavalinho caramelo, vai ser o próximo ícone da mudança do clima. Então, vocês percebem aqui, em várias estações do ano, essa região mais ao norte é muito mais impactada do que outras partes. E no Brasil, a gente pega mesmo essa parte aqui do centro-oeste, que eu sempre singularizo como sendo uma área que já está sendo indicada como sendo afetada. Olha a nossa região centro-oeste. Mudança na humildade do solo também, para aquele cenário. Para cenários que são aqueles mais altos emissões, aquele vermelhinho que eu mostrei, a nossa situação aqui é bastante mais complexa. Um olho nessa área da Amazônia e área do centro-oeste, que nos preocupa mais com relação à questão da elevação da temperatura. A precipitação é bem mais difícil de a gente estimar. Calor é fácil, mudança de temperatura é muito fácil. Particularmente, não tem dúvidas que a gente teve aumento em praticamente todas as partes do planeta. Já a precipitação é um processo bem complexo e é onde a gente tem muito mais incertezas. Mas aqui também já mostra algumas indicações e eu mostro aqui, no caso do Brasil, essa questão das mudanças de precipitação, particularmente sendo singularizada ali para aquela nossa região sudeste. Mesmo se nós não tivéssemos o aquecimento, alguns eventos já aconteceriam, mesmo sem a influência humana. Então, mesmo que esses eventos acontecessem, mesmo sem a influência humana, estimado acontecer uma vez a cada 10 anos, outros eventos seriam estimados acontecer uma vez a cada 50 anos. ou uma vez a cada 100 anos, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Eventos raros, que mesmo sem a influência humana, aconteceriam com esse tipo de frequência. Mas à medida em que a gente vai aumentando, ou seja, aqui os níveis de aquecimento, você vai vendo que esses eventos raros, por exemplo, se eu tiver um aumento de 2 graus Celsius, não estamos longe disso, você vê que você aumentaria em 5,6 ali a chance desses eventos estarem acontecendo. Então, tem preocupações, eventos que ocorreriam uma vez a cada 50 anos, passariam a acontecer com uma frequência muito maior. Isso tanto para a parte de precipitação, como eu falei, é muito mais incerto do que a gente tem para a precipitação. Então, esses eventos, tanto o que está acontecendo no Pantanal, como o que está acontecendo, são parte de eventos raros no Pantanal, que aconteceria a cada 35 anos, mas tem a influência humana sobre a questão da intensidade desse evento, não é só a questão da frequência, mas é a intensidade do evento que pode estar relacionada com a influência humana. Esse slide é interessante. E aí, quando a gente fala mesmo de falar de risco, os riscos de impactos, a gente deve pensar que a gente não está só falando no perigo daquele evento de seca, evento de forte precipitação, ondas de calor e etc., mas a gente tem que pensar que esse risco, ele depende diretamente da exposição e da vulnerabilidade daquelas pessoas e da infraestrutura que você tem lá. Então, é por isso que a gente diz que as comunidades mais pobres, as regiões mais vulneráveis, são aquelas que estão mais expostas, são mais vulneráveis, e é onde esses riscos são maiores para o mesmo tipo de evento. Então, a gente não pode deixar de singularizar essas questões, mas para os países do sul global, eles são bem mais complicados. Olhem, por exemplo, aqui seria a distribuição do mesmo slide anterior, mas agora pelos setores. Aqui a parte de floresta e agricultura contribuindo com 22%. Se eu falar de sistemas de energia, a gente normalmente põe tudo junto, transporte, a parte de edificações, está mais relacionada à parte também de energia, e por isso a gente leva aquele slide muito maior. Mas o que eu queria singularizar é justamente essa parte aqui embaixo. Olhem a corzinha, o azul está relacionado à agricultura, floresta e outro uso da terra. Pega a África, aqui. Olhe o azulzinho. Pega a América Latina, olhe o azulzinho. Pega aqui o sudeste da Ásia, está aqui, sul da Ásia, está aqui, azulzinho. Pega os outros países, vamos pegar a Europa. Ele está aqui no verdinho, que é o sistema de energia, indústria no laranjinha. Vamos pegar um outro exemplo qualquer aqui. Ah, aqui, onde estamos ali com a China, tudo mais, é basicamente energia. Nós estamos aqui também com um pouco o uso da terra. Então, isso aqui mostra grandes desafios, inclusive de mitigação. Entre o sul global e o norte global. O norte é muito mais relacionado à questão de energia, indústria, e nós aqui dos países de desenvolvimento, laigamente, falando aí de agricultura, uso da terra, florestas. O comportamento é completamente diferente. A contribuição que nós podemos dar é completamente diferente. E com impactos totalmente diferenciados sobre o ponto de vista econômico. Uma distribuição global da população que está exposta a condições potencialmente fatais por extremos de temperatura. Esse gráfico que está aqui, desculpem novamente, esse gráfico que está aqui, ele mostra realmente que, para aquele cenário intermediário, nesse período de 2041, estamos ali, estamos aí. A nossa região mais impactada em termos de população exposta a esses eventos seria muito alta aqui na nossa região. A mortalidade média por eventos perigosos por região, nós podemos ver entre 2010 e 2020. Então, nós vemos, por exemplo, aqui são os eventos, inundações, tempestades, seca, calor e incêndios florestais. Nós vemos que na África, praticamente, os incêndios florestais são dominantes. Na Ásia, aquela parte mais de calor foi relacionada a um evento muito grande que eles tiveram. Na Europa, muito por calor, mortalidade, e mortalidade por calor. Não estão adaptados a isso. Na nossa América Central e do Sul, estando mais relacionada a parte de inundações. Essa questão da precipitação era interessante, porque nós dizemos o seguinte, em vez de ser feliz, muitas vezes, você não vai precisar ter o total de precipitação diferenciado. O que vai acontecer é como esse total anual vai chegar a ele. Então, você pode ter períodos de seca e daí, pá, precipitação extrema. Então, o volume é igual, anual, mas a forma como isso se distribui é totalmente diferente e impactante para tudo. Para a agricultura, para a umidade de suor, para tudo. Praticamente para tudo. O IPCC disse que nós já temos opções de mitigação hoje, hoje, que poderiam levar a gente a reduzir as emissões em 2030, relativo a 2019, pela metade. Mas você tem barreiras, você tem muitas barreiras para isso. Você tem as opções, mas você tem barreiras, essas barreiras institucionais, na questão de leis, tecnológicas, para alguns países, principalmente do sul global. Você teria financeiras. É muito complicado você fazer uma transição justa quando você tem pouco tempo para fazer essas transformações. Mas, de qualquer forma, toda essa questão de equidade, justiça climática, isso são palavras que entraram nos relatórios do IPCC à medida em que nós começamos a trazer mais cientistas sociais para dentro dessa questão, não só a parte física da mudança do clima, entender o que estava acontecendo, mas entender como é que a gente teria que fazer essas transformações em todos os setores da economia. E vocês viram pelas próprias slides que eu mostrei, que há uma diferença enorme entre os desafios que a gente tem para os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau! E aí 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 Obrigado.